E tamo de volta, com mais Pathfinder Kingmaker. Vamo lá! Tem um cara pedindo ajuda aqui, ó. Um tal de Wayne. Que que você quer ajuda, meu amigo? Somebody save me! Um homem descalço com roupas rasgadas está diante de você. Os olhos deles... Os olhos deles estão vermelhos. E o cabelo dele tá cheio de sujeira. Me ajuda, me ajuda! O jovem rapaz grita, mesmo você estando na frente dele. O que aconteceu com você? Ajuda! O homem grita e finalmente percebe sua presença. Eu sou o Wayne. Ele tenta falar, os olhos deles se abrem. Parece que vão cair das órbitas. Então, Wayne, o que aconteceu? Os comerciantes, nós somos comerciantes. Lexan e eu, nós... Wayne balança a cabeça vagamente enquanto ele relaxa e começa a começar a falar. Nós normalmente vínhamos visitar o mago local, trazer comida pra ele. Ele nos dava amuletos mágicos. Nós viemos aqui há um mês atrás, deixamos os suprimentos. Estávamos voltando pra cá hoje e queríamos parar para... Para pegar... Fazer um pedido que prometemos. Alguma coisa que eles prometeram que iam fazer. Bom, Lexan ficou de guarda na carruagem enquanto eu fui pra casa do mago. Esse mago tem várias armadilhas em volta da casa pra assustar os trolls. Ele até coloca avisos na estrada, então as pessoas... Pra as pessoas não se machucarem. Você tem que ficar na estrada. Trolls são estúpidos e não sabem ler. Então eles caem na armadilha. Mas eu não fiquei na estrada. Eu pensei... Eu pensei ter visto algo brilhando no arbusto. Então eu me aproximei e... Bum! Do nada eu tava voando pra longe. Wayne levanta a mão e faz a mímica da explosão. Quando eu caí, eu tava muito assustado pra me mover. Então tinham muitas armadilhas em volta de mim. Eu não sobreviveria a um segundo bum. Então, você quer voltar pra estrada? Wayne concorda de maneira frenética, então para. Ele pensa um pouco mais e começa a balançar a cabeça. Harry. Nós deveríamos deixá-lo, ele aí. Ele assinou a sentença dele quando pisou na armadilha. Caramba! Harry passa a mão na barba depois de falar. Seria errado pra nós prevenir esse homem de chegar ao fim da vida. Caramba, Harry. O caminho de volta pra estrada está sem armadilhas, Wayne. Nós acabamos de vir de lá depois que você gritou. Vamos! Vamos levar você pra segurança. Ah lá, funcionou. Eu vou tentar. Fique perto, por favor. Talvez segurar minha mão. Pode me carregar, por favor. Caramba! Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que ele... Eu acho que está tudo bem. Não tem mais armadilha aqui. Pronto. Aê, Wayne. Obrigado. Os dentes do Wayne estão tremendo. Mas ele parece ter focado melhor. Obrigado. Você salvou minha vida. Nós encontramos Lexen. Ele está morto. Aqui está o broche dele. Dê para os parentes dele. Para que eles tenham algo para lembrar dele. Morto? Ah, isso é tão estranho. Que farás uma salve a alma dele. Sim, Lexen trouxe esse broche para a esposa. Disse que era um presente de aniversário. Obrigado. Eu vou fazer com que ela receba. E obrigado por tudo que você fez por mim hoje. Não fique triste, amigo. Quando o destino te dá um golpe, receba-o. Sua vida inteira é apenas uma estrada para o fim. E cada dia é só mais um passo longe do caminho. Mas como que eu vou viver se eu ficar pensando nisso? Você pode espalhar a palavra de Groetos. Ajudar as pessoas a entenderem a futilidade da existência. Quanto mais essa agonia de vida acabar, é melhor a tranquilidade eterna. Caramba! Eu odeio esse anão, cara. Tipo assim. Esse anão é o cara mais chato, tá ligado? Ele é o oposto de um anão. Ele é um anão crente. Que resolveu acreditar em um deus fatalista. E que só liga para o fim da sua vida. Tá cheio de armadilha de troll. Acho que eu não vou ficar desarmando todas elas, não. Opa! Bandidos? Caramba, tem um troll petrificado ali. Ahn, vamos vir aqui pegar coisa no tronco aqui. Ahn, deixa eu ver. Talvez eu deva desarmar a armadilha que tem aqui, cara. Maluco, mais uma! Tá cheio de armadilha aqui. Ahn, o que que... Nossa! Que isso, cara? Tá, vamos desarmar uma aqui. Vamos salvar aqui para não morrer. Vamos lá, Lindsay. Falhou. Aí, deu certo. A pedra tá coberta com... com alguma coisa. Será que tem alguma coisa aqui? Nossa senhora, tá cheio de armadilha. Eu acho que essa é a cabana do mago, né? Vamos vir aqui, tá cheio de bandido aqui. Que tem um troll petrificado aqui. E aí, bandidos? Nossa, bandido pra caramba! Caraca, ficou gigante! Ahn, vamos lá, Bless. Buffa a Bless em geral. O bandido ficou gigante, eu vou ficar gigante também. Vamos lá. Poção de deixar os outros grandão. Vamos lá. Vem, trouxa. Vem. Deixa eu ver... Eu vou vir pra frente. Eu vou vir pra cá. Cara, aquele troll não sai, não? Não! Ah, não. Sem querer, andei. Deixa pra lá. Deixa eu ver... Wand of Bane. Será que isso aqui funciona? Essa varinha aqui? Vamos lá. Ah, não dá mais pra usar. Droga. Só no próximo turno. Vamos lá, bandida. Criminosa. Kalik, será que... Será que água dá mais dano do que... Vamos ver. Nossa, matei! A habilidade de água dela dá muito dano, cara. Que mulher forte. Ah, o líder dos bandidos deve ser bem forte também. Eu vou dar smite e evil nele. Vamos lá, meu alquimista. Jubiloste, o lendário alquimista. Deixa eu ver. A bomba de fogo tem que pegar lá atrás. Não dá pra jogar em um inimigo só, né? Multagênio que aumenta a destreza. Vamos lá. Próximo turno eu faço alguma coisa. Não dá pra charjar aqui. Vamos vir aqui com a Valerie. Fica parado aqui. Bufa com a Lindsay. Pronto. Poder acertar os ataques, né? Vamos lá, líder dos bandidos. Oi, vai matar o anão. Nossa senhora! Ahn... Smite e evil. O desgraçado. Bufa... Bufa Divine Favor. Vamos vir aqui. Próximo turno a gente vai arregaçar. Eita! Jogou fogo. Vamos curar. Curar com o Herring, que eu não tenho o que fazer aqui, não. Não tem como usar varinha. Vamos tomar poção. Pronto. Eita, acertou o velho. Ai, vai matar o anão, cara. Será que é que eu vou matar esse cara? Toma, 46 de dano. Cara, essa personagem é forte demais, mano. A Kalik. Quando acabar os meus feitiços aqui, eu vou transformar na irmã dela. Não! Não mata o anão. Eles vão matar o anão, cara. Qual que é melhor? Essa bomba aqui? Ou a bomba de explosão? Vou jogar essa daqui, mano. Pronto. É melhor jogar de explosão. Porque... Mesmo que eu queira acertar... Só os inimigos, vale a pena explodir perto dos aliados também. Mesmo que tenha a chance de acertar os aliados, né? Agora, o Glitter Dust precisa acertar os inimigos aqui, né? Mas vai pegar na nossa personagem. Deixa eu ver. Pronto. Joguei Glitter Dust aqui. Deixar todo mundo cego. Eu acho que vai pegar. Erra. Matou o anão, cara. Cara, matou o anão. Tá bom. Você deveria ter salido. Caramba. Um freaking bandido, cara. Ué, o que que é isso aqui? Elemental Overflow. Que habilidades são essas? Ah. Aumenta a destreza. Ué, como assim? Um é de punho. Não tá explicando o que faz. Os negócios não tão explicando direito. Deixa eu ver. Ah, tá bom. Não tá explicando direito o que faz, mas tudo bem. Pronto. Aumentei minha armadura. Cara, como é que eles mataram o Herring, cara? Tecnicamente não fez diferença nenhuma o escudo ali, né? Bomba. Pronto. Ahn, vamos lá. Beleza. Tenta matar. Eu poderia explodir esses inimigos aqui, mas acho que eu vou acertar meus amiguinhos. É foda, mano. O Sound Blast vai acertar os amiguinhos. Vamos lá. Droga. Foi bom. Quatro de dano. Vou tentar matar os arqueiros. Depois vou botar pra dormir. Botar pra rir. Talvez eu deva tentar matar esses caras aqui primeiro. Pronto. Esmaga. Toma. Trouxa. Errou, né? Reduzido, né? Toma, morreu. Esfria aí, trouxa. Tá começando a aparecer umas classes tipo alquimista. Um negócio bem perverso. Eu tô com um buff de ele. Ah, mutagênio de destreza, né? Agora que eu ouvi. Vamos jogar fogo aqui. Toma, queima. Queima só o primeiro. Pensei que queimasse os dois. Vamos lá, Valery. Faz teu nome, mulher. Atira. Toma, sete. Toma. 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 Caramba. Harry sofreu uma Creeping Wood, tadinho. Ele precisa descansar num lugar... Num lugar bom pra ele. Ahn... Pega isso aqui. Pega todas as bombas do alquimista. Olha. Caramba. O cara... Olha isso, mano. Amuleto de Torag. Um cinto. Uma armadura full plate. Uma Bastard Sword. Masterwork. Eu vou pegar só o que... A party tá pesada. A party tá bem pesada. Eu vou pegar tudo isso aqui. Caramba. Deixa eu ver um negócio aqui. Essa... Essa varinha de bola de fogo. Quem pode usar? Ninguém. Ah, não. Pode, pode. Você pode. A Lindsay também pode. Ahn... Deixa eu colocar... Vou tirar o Magic Missile. Eu ganhei umas paradas aqui. Deixa eu ver. O que que é isso aqui? Um dardo? Nossa, jogar dardo? Que? Isso é escudo... Isso é um Heavy Shield. Ah, eu posso usar com... Ah, não. Ah lá. Ganhei um escudo novo. Deixa eu ver o que caiu aqui. Caiu uma plate. Full plate. Deixa eu ver. Essa usa uma full plate mais. Esse usa um half plate. Deixa eu ver. Ahn... O meu é melhor. Ahn... O anão deveria usar um full plate. Pronto. Agora o anão é tancudo. Amuleto da armadura natural. Constituição. Olha. Strange ajuda no rolamento das habilidades. Deixa eu ver. Acho que eu vou colocar Constituição pra quem tá no melee. Vou colocar nessa personagem aqui, mano. Ok. Infelizmente o nosso anão apanhou até morrer. Coitado. Curar feridas moderadas. Ele tá na porta da morte. Morreu de novo. Acabou. Cura de novo. Ave Maria. Lay on hands. Vamos lá. Pronto. Quatorze. A estátua do troll... Você percebe que essa estátua do troll é um troll pego pela luz do sol. Ah, tá. O troll não foi petrificado por armadilhas. Foi a luz do sol. Eu ainda não tô com um debuff de encumbrance, mas já já eu vou ficar. Já já eu não vou conseguir mais andar. Isso é um vilarejo? Não dá pra passar pra cá, é o fim do mapa. Eu poderia vir pra cá através do trickery. Vamos lá. Não explode. Ah, boa. Aqui é a casa do mago, não é? É o porão do cara. Ou é aqui que é a casa? É aqui que é a casa. Ah, vamos lá. Uma casinha próxima da estrada, um lugar perfeito pra um eremita. Nada pra cá. Será que tem coisas escondidas aqui pra gente pegar? A gente não tem nenhum tesouro aqui. Vamos entrar dentro do porão e ver se o eremita tá fazendo experimentos. É bem provável. É bem provável. Ok. Esse lugar é meio escuro, não é? Tem uma porta aqui. Nossa! Que lugar é esse? Eu vou salvar. Tem uma porta secreta ali, mas eu vou salvar primeiro. Pera aí. Vamos ver o que tem aqui. Caramba, abrimos. Tem uma armadilha ali. Vamos lá, Linzy. Desarma. Aê, desarmou. Caramba, uma capa, bracelete. Carne de Winvern. Caramba! Só coisa boa. Bracelete de arquearia. Vamos ver. Olha só. Vou colocar nesse gnomo aqui. Talvez ele acerte. Ah, não. Ele não usa arco. É N-bow. Ele não tem arco. Capa de resistência. Deixa eu ver. O anão não tem capa de resistência. Agora ele tem. É bracelete de arquearia. É a Octavia que vai usar esse bracelete. Dimwit. Tem um troll ali. Dimwit não é burro? Não significa idiota? Acho que Dimwit é um xingamento. O nome do troll é burro. Que isso? Nossa, é um ingrediente de culinária. O diário de Bartolomeu. Ih! Ih! Eu vou ler essa porra toda, mano. Essa é a página título do diário. Coberta com símbolos de arranhão. Tem algumas coisas... Tem uma série de, sei lá, rasgados. Uns pedaços meio queimados, cortados. Bartolomeu, obviamente, não cuida muito bem desse diário. A capa de couro está coberta com respingos de ácido queimando a ponta das páginas. Tem quatro símbolos cravados. O primeiro é B. Os outros três são I e I. I, I, F, P, é como se fosse Bartolomeu. Ah, o nome dele, né? O que que esse I e I significa? Interessante. O grande experimento, dia 104. Eu queimei todas as anotações anteriores também. Eu estava com vergonha de me lembrar que eu era um completo tolo. Mas agora que eu tenho a criatura, eu vou chamá-lo de Dinwitch. Tudo vai ficar bem. Estudando a habilidade dos trolls de se regenerar, vai conseguir me fazer chegar no meu objetivo. O grande experimento, dia 112. Eu tenho uma razão para celebrar. Enquanto eu estava determinando a capacidade de sentir dor de Dinwitch, eu encontrei... Eu descobri que não teria... Eu descobri que... Praticamente não tinha tal coisa. Como assim? Ah, eles não têm capacidade de suportar a dor, os trolls? Feridas, ossos quebrados, amputações e... E o resto dos perigos da vida de um guerreiro ou mago. Por um troll, essas não são ameaças. Ah, tá. Beleza, o troll é mais... Obviamente mais resistente. O truque é evitar se deixar levar. Enquanto estiver trabalhando com fogo ou ácido. Para que os pontos de impacto se curem em alguns dias. É uma pena que eu não... Não tenha ousado comprar no começo da pesquisa. Como assim? Talvez ele faça tudo desleixado, né? E se machuque e destrua o experimento. Esse cara é um péssimo alquimista. Péssimo mago. Fiquei na cama o segundo dia depois do incidente. Eu mereci. Eu fiquei tão animado que fiquei um pouco perto do Jim Witch. A fera mordeu meu braço. Então ficou gritando algo como... Borba, Borba. Eu me imagino o que significa isso. Ou se seja alguma coisa. A mão ferida ainda está machucada. E dói muito escrever enquanto eu... Dói muito enquanto eu escrevo. Ah, eu odeio tanto a dor. O grande experimento. Dia 127. Aqui estou eu. Deitado na cama e pensando o quão diferente nós somos. Meu intelecto único contra a estupidez incomparável animalística. E ao mesmo tempo a regeneração e alguma habilidade catatônica para conseguir aguentar as torturas e curar as feridas contra minha fragilidade humana e intolerância à dor. Está tudo bem. Eu vou encontrar uma maneira de conseguir o que eu quero. O grande experimento dia 129. Eu fiquei super confiante. O que seria overzealous? Eu fiquei super protetivo. Com excesso de protetivo. Ele ficou muito cauteloso, né? Eu fiquei super cauteloso. Regeneração de três membros amputados simultaneamente se provaram ser um processo lento demais. Todos os recursos da força do troll são muito pouco do que já foram. O troll não aguenta mais. E eu provavelmente não deveria ter usado fogo. Num ambiente tão selvagem sem meus elixires. A criatura já estaria morta. É. Ele torturou bastante esse troll, mano. Se ele não fosse um alquimista, o troll teria morrido. Eu vou continuar meus experimentos em três dias. Eu sinto que eu estou próximo. Mais alguns esforços. Eu vou realmente me tornar invulnerável e invencível. Cara, eu não gosto desses caras que fazem experimentos, né? Não é porque o bicho é um troll que ele merece ser experimentado. O Tempo das Rosas. Eu vou pegar esse livro por pegar. Olha, mais um negócio da Driad. Será que dá pra falar com o troll? Ah lá. Porba! Você ouve um grito por trás das barras. Porba! O troll está sentado na jaula e você pode ver as costelas dele pela pele. Ele está bem magro. No entanto, você não vê cicatrizes. A pele dele está suja de sangue seco. E os olhos estão desfocados. Várias facas, serras... Tem várias facas e serras espalhadas. Por aí, mostra o que o troll deve ter sofrido. O troll grita e aperta os dentes com força. Mate-me logo! Está doendo muito! Ei, chegou o alquimista! Chegou o Bartolomeu. Bartolomeu corre para o laboratório. Pegando... Pegando... Pegando a... Balançando uma amostra da pele do troll marcada. Aquele troll que a gente matou no episódio passado. Era mais simples do que eu pensava. É só um simples feitiço de proteção de fogo. É um simples feitiço de proteção de fogo. Qualquer mago competente poderia conjurá-lo. Ahn... O elemento fora do comum foi a maneira como o feitiço foi aplicado. Ahn... Isso não foi feito por humanos. Ou não. A marca está com algum tipo de artefato. Foi feita por um artefato. O que seria possível fazer trolls resistentes a fogo em números massivos? Ahn... Essas notícias são graves para nós. Ahn... Minhas armadilhas de fogo são inúteis agora. E fazer armadilhas de ácido vai levar bastante tempo e vai consumir recurso. Mais importante. Para os trolls se organizarem de tal maneira. Tem que haver alguma inteligência maior operando por trás dos panos. Ahn... E se esse for o caso, a lista de alvos potenciais são uma força formidável. Olha... Ahn... Bartolomeu pausa por um tempo. Então começa... A olhar pelo laboratório. Eu te prometi uma recompensa. Então, por favor, aceite essas varinhas de ácido. Eu temo que você vai precisar dela logo. Ahn... Primeiro me explique por que esse troll está em sua jaula. Os olhos do Bartolomeu se alegram. Ah, sim! Esse é o grande projeto da minha carreira. Eu estou explorando as habilidades regenerativas do troll na esperança de passá-las para humanos. Pode imaginar as possibilidades? Dor, senilidade, mutilações, até mesmo a morte poderia ser vencida? Ah, você não estava preocupado pelas minhas ilicitudes com o troll, tava? Não se preocupe. Eu comprei ele legalmente. Eu não sou um tipo de batedor de carteira que fica vagando pela floresta do barão. Ahn... Eu, de vez em quando, tenho problemas em aceitar que a lei proteja pessoas como ele. Mas... Ele está... Ele está... Ele está... Ele está seguindo a lei. Olha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Chaotic Gooch. Trolls são criaturas sencientes. Ahn... Não são gado para serem comprados ou vendidos. O que você está fazendo é desumano. Ahn... Eu não concordo tanto com isso. Nós temos uma guerra contra um exército de trolls que se regeneram. Eu não gostaria de matar esse cara porque a pesquisa dele teve progresso e ele está nos ajudando demais. E ele não está fazendo... Não está cometendo crime. Se eu quiser ser um barão que respeita a lei dos indivíduos, eu não posso soltar um troll só porque... Ah, mano. Mas é errado torturar, né? Essa é uma prática nojenta, mas ela não viola nenhuma lei. Eu não posso proibir você de continuar seus experimentos. Eu não me importo com a natureza dos seus experimentos. Contanto que você não machuque meu pessoal. Não, isso aqui seria hipócrita, né? Seria... Ahn... Chaotic Neutral. Ahn... Isso é repreensível. Eu não me importo como você adquiriu a criatura. Ahn... Eu não vou tolerar tal crueldade em minhas terras. Mate ele rápido e de maneira humana. Isso seria a maneira correta. Mas Lawful Neutral seria melhor. Infelizmente, aqueles que preferem a lei sobre a anarquia precisam de vez em quando colocar tais dilemas diante deles. Ahn... É um caminho difícil, mas é o caminho certo. Especialmente em Stolen Lands. Numa terra sem lei como as Stolen Lands, a lei deveria importar agora que a gente matou o Stag Lord, né? Senão nós não seríamos tão diferentes deles se desrespeitássemos a lei. Ahn... Estou feliz que nossas diferenças ideológicas foram respeitadas. Ahn... Podemos nos provar muito... Isso pode se provar muito útil. Eu realmente não acho que o troll deveria... Eu realmente não acho que o troll... Ahn... Deveria ficar preso, mas fazer o quê? Vai que um dia esse troll... Mata ele. Ahn... Eu vou vender coisas pra ele. Vamos lá. Ele compra... Ele vende anéis. Interessante. Oferece isso aqui pra ele. Vende. Meu amigo, meu amigo. Ahn... Você compra armas? Ahn... Você compra armas? Compre isso aqui. Um monte de escudo. Vamos lá. Deal. Pronto. Já não tenho mais inventário cheio. Eu não... Eu não... Eu não acho que eu fiz a melhor das decisões, mas fazer o quê? Ahn... Deixa eu ver... Inteligência. Tem uns colares e umas paradas que parecem boas aqui. Ele vende poções, varinha de ácido. Ahn... Eu não vou fazer nada. Deixa eu falar com ele. Ahn... Aquelas armadilhas na floresta são suas? São minhas, sim. Ahn... Você vê... Embora eu fique feliz em receber convidados, eu prefiro aqueles que são capazes de falar. Hihihi. Ahn... Eu não tenho interesse de perder tempo ou de lutar com cada monstro que vem para o meu esconderijo. Mas eu deixei uma passagem segura para aqueles que conseguem ler. Eu até instalei uma placa. Você deve ter visto. Hum... Aquele troll na floresta próxima é real? Aquele troll de pedra? Ah, sim. Eu estou bem orgulhoso daquele. Na verdade, trolls raramente caem em armadilhas. Se eles conseguem se libertar de uma, eles não morrem. A habilidade animal deles ajuda eles a evitar as armadilhas. Mas aquele troll de pedra ficou preso antes do amanhecer. Então ele não teve como evitar o sol e virou pedra. Servindo de demonstração para os outros. Ahn... Ele é útil, ambos para minha pesquisa e para me proteger de visitantes. E os bandidos locais? Eles te incomodam? Eles tentaram uma vez. Agora eles fazem todos os esforços para se manter longe. Eles só aparecem quando eu não tenho outras opções. Ha... E eles até me perguntam de maneira educada para encantar as flechas deles. Ha ha ha! De vez em quando, aqueles que podem ler são pegos nas suas armadilhas. Um comerciante chamado Wayne. Ah, Wayne, francamente. Eu me imagino se... Ele tem cérebro. Ele é burro, saiu correndo pela floresta. Ele sabia do perigo. Obviamente, se você não tivesse resgatado ele, ele teria morrido. Obrigado por satisfazer minha curiosidade. Ahn... Você parece um homem educado. O que faz na floresta? Ahn... Eu sou só um simples pesquisador de campo de ciências esotéricas. E eu escolhi esse lugar para trabalhar em paz. Longe do barulho da cidade. Ahn... Quando o ambiente é quieto e o ar é fresco, a tinta começa a sair no papel. Ok. É, ele é um... Estudioso que precisa de um lugar silencioso para estudar. Ok. Meio louco, lunático da cabeça, né? Maluquinho da cabeça. Mas não me parece uma pessoa tão evil. O dilema desse diálogo com esse cara... É que... Trolls não são seres humanos. Então... Tratá-los como seres humanos é um erro... A princípio, nesse mundo aqui. O que não significa que você deva matá-los e torturá-los, né? Mas, definitivamente, é um erro tratar trolls como seres humanos. Portanto, a melhor opção que nós temos é só... Respeitar a pesquisa do cara e... Não deixar com que ele faça com seres humanos. Eu tomei a decisão... Ahn... Meio que... Pensando o que eu... O que eu faria, né? Ahn... O que eu faria? Ah, mano. Random encounter. Nossa! Um troll. Uai, tá correndo? Ih, tem gente lutando ali. Guarda-mercador. Ahn... Vamos lá. Caramba! Tem dois trolls atacando um mercador. Nossa, tem mais de um, cara. Não tem um mercador só, não. Troll é fraco contra fogo, né? Vamos virar a outra irmã. Pronto. Esse troll é... Esse troll é troll normal. Então é fogo mesmo. Vamos lá. Ahn... Desativa isso aqui. Desativa isso, cacete. Vamos lá. Toma! Nove de dano. Ele vai ficar queimando. Caramba, a gente foi pego bem no... Bem desprevenido aqui. Vai matar o guarda. Tem mais um cara ali? Ah, tem alguém atirando. Beleza. Vamos lá, meu anãozinho Harry. Harry Potter. Harry Potter! Está morto! Toma! Bate, bate no tanque. Ih, veio direto no Melaco. Errou, trouxa. Ahn... Vamos lá. Fogo. Pronto, queima. Já queima esse troll aqui. Vem pra cá. Melaco. Ahn... Bate normal, né? Vamos dar duelo nele? Caramba! Challenge Evil falhou. Beleza. Poderia ser um baita de um feitiço foda, mas falhou. Ahn... Eu posso dar Scorch. Vamos lá. Eu não usei o feitiço, não? Ai, maldito. Eu usei Fire Blast, né? Droga. Tá bom. Eu sempre erro esses negócios. Ahn... Vamos lá. Glitter Dust pode fazer ele errar. Ou eu Summono o bicho. Eu até agora não usei o Summonar aí mais. Qual que é a diferença do Sound Burst pro... Do Sound Burst com Meta Magic pro Sound Burst normal? Eu não tenho ideia. Ahn... Deixa eu ver... Vamos usar Fascinate. Droga, não funcionou em nenhum troll. Será que funciona no outro? Droga, não funcionou. Ahn... O Fascinate deixa o troll... Tem a chance de fazer o inimigo... É... Errar os ataques, né? Vamos usar isso aqui. Touch of Doom. Pronto. Touch of Chaos, né? Bate aqui. Toma, troll. Errou feio. Acertou. Beleza, mas ele acertou naquela, né? Acerta um, erra outro. Fogo. Pronto. Caramba, esse personagem é bom demais, o Alquimista. Ah, o Alquimista não pode usar bombas do inventário, né? Senão seria extremamente roubado. Ele só pode tacar bomba de habilidade de bomba. Toma, troll, nojento. Mais um! Caralho, apareceu um Branded Troll ali. Não tem o que fazer, não, cara. Corre. Ativa... Eu vou dar Glitter Dust nesse troll aqui. Pronto. Ah lá, ele tá com a marca do ferreiro. Esse troll é poderoso. Recua. 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 Esse troll vai enregaçar a gente. Ele tem defesa mágica. Nossa, ele vai matar o Gnome. Ih, caralho. Maluco, é cada bicho. Ah, vamos ver. Vamos bufar esse cara. Dá o debuff nele, né? O nosso Gnome tem que correr, cara. Senão ele vai apanhar. Ah, vamos lá. O Jubilost tem que sair daqui. Ah, já dá pra sair sem ter problema? Eu sei que ele fosse me dar o ataque de oportunidade. Vamos lá. Ácido. Stroll é fraco contra ácido. Pronto. Eu tenho que sair também, porque senão eu vou morrer, né? Pra me curar, eu vou bater. Toma. Stroll é munha fogo. Cadê a minha Irban? Kalik. Pronto. Próximo turno eu vou bater. Inspire Courage. Pra bater no troll. Vamos lá, Kalik. A Kalik, ela não pode usar as habilidades. Vamos lá. Kinetic Blade. Acho que dá pra bater. Próximo turno. Vai lá, canaliza. Eita, deu bastante dano. Ei. Ei. Vou matar o Milagro. Maluco. Ah lá, o cara tacou ácido ali. Ah, vamos bater aqui. Toma, onze. Ah, Valerie. Um tapinha. Ah, vamos lá, Kalik. Posso finalizar ele, eu posso bater no outro. Vamos lá. Ah, tá de sacanagem. Vamos lá. Tiro. Pronto, matamos. Trouxa. Cai no chão aí, troll. Seu troll. Bate aqui. Ah, mano, tu errou os dois, mano. Você tá de sacanagem. Tu é muito burro. Vamos lá. Grita. Deu quatro de dano, mas não deu... Ai. 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 O troll dá a mordida na nossa cara. Troll é perigoso, mano. Esses trolls são perigosíssimos. Cadê Kalik? Kalik, use seus poderes, Kalik. Errou. Errou, Kalik. Ah. Ah. Vamos jogar ácido nele. Toma, nojento. Ah. Um elfo idoso aparece diante de você. O cabelo dele branco revela um viajante de muitas temporadas e confiante enquanto segura o arco. Ele também parece ser um bom guerreiro. E a carruagem dele está cheia de itens. Vamos lá. Ele falou uma parada ali. Fogo não funciona, então deve ser ácido. Malditos trolls. Quase morri. O meio elfo balança o suor da sobrancelha. Aham. Eles quase me mataram. Esses trolls não têm medo de fogo? Bom que eu tinha frasco de ácido. Obrigado por ter aparecido e me resgatado, amigo. Para além do olhar confiante e a voz dele treme. Uns momentos mais e eu teria... Bom. Seja lá quem governe esse lugar. Dá pouco... Pouca importância para a segurança. Ah. Desculpa, cara. Ah. As estradas... Ah. A maioria das estradas estão na mão dos trolls. Ah. E não tem nenhum guarda. Mas cadê minhas maneiras? Eu sou Dalton de Mivon. Um mercador e viajante. E você? Eu sou o barão dessas terras. Suas palavras são justas. Eu farei o que eu puder para fazer as estradas mais seguras. Oh. O homem parece chocado. Me perdoe, vossa alteza. Dalton faz uma reverência. Mas esses trolls são uma ameaça para todo mundo. Eles atacaram vários vilarejos, destruíram várias pontes. E estão assustando as caravanas de comerciantes. São piores do que bandidos. Vossa alteza está disposta a resolver o problema. Eu conheço um mago que vive perto. Já conheci. Eu visito ele de tempos em tempos para vender reagentes para os feitiços. Ele é um experto em troll. Talvez ele saiba como ajudar a matar um troll à prova de fogo. Olha! Você gostaria de operar suas mercadorias? Vender suas mercadorias no meu baronato? Não me entenda errado, vossa alteza. Mas eu tenho família em Brevoi. Então, minha estrada sempre me leva para lá. Não importa o quão perigosa seja a jornada. Tá bom. Eu vou tentar convencer ele. As estradas não são seguras. Eu sugeriria que você vá para a capital. E espere pelas estradas estarem guarnicionadas. Tem ainda muito comércio a ser feito na região. Ah, convenci ele. Se as coisas estão tão ruins assim, bom, talvez seja melhor eu conduzir meus negócios lá por enquanto. Esse mago eu já conheci. Bartolomeu é o nome dele, blá, blá, blá. Já conheci esse mago. Há mais algum perigo na estrada? Trolls não são o suficiente. Dalton dá uma risada. Na verdade, eu ouvi um rumor perturbador. É dito que uma bruxa fez um lar numa caverna ao sul daqui. Se é verdade ou não, os viajantes não estão arriscando. Pegar rotas pela floresta. Deixe-me marcar a caverna. Você é de Mivon, blá, blá, blá. Caguei. Boa sorte para você. Ah lá, ele me deu umas poções e me deu dinheiro. Espera um momento. Eu não tive a chance de te recompensar pela ajuda. É melhor... É melhor... É... É... Recompensar... Caralho. Minha dicção... Ah! Supletivo. É melhor aproveitar e para... Espalhar a fortuna, afinal de contas. Ah lá, mano. Me deu um dinheirinho. Caralho. Esse cara conhece o Bartolomeu, que é o mago que a gente conheceu ainda agora, né? Então os tro... Ele marcou para mim provavelmente o local da bruxa, né? Tem aquela bruxa... Aquela bruxa que está sequestrando criança. A gente precisa pegar ela. E essa árvore aqui no caminho? Tem que tirar isso aqui daqui? Vamos salvar o jogo antes. Esse cara era para eu ter encontrado antes de encontrar o meu... O meu querido Bartolomeu, né? Vamos lá. Ah... Uma árvore está parando... Ah, não tem como? Não tem como tirar essa árvore daqui, não? Tá bom, maluco. O Bartolomeu, ele vai... Ele vai... Vai ser um personagem importante na história, aparentemente. Ahn... A casa da bruxa... É aqui para baixo. Ah, não. É para cá. Não, aqui é a Swamp Witch Hut. Essa é a cabana da bruxa. Hum... Deixa eu pensar. Acampamento de bandidos. Caramba, tem muita coisa para a gente fazer agora. Eu queria voltar para cá. Tem caminho? Rapaz? Rapaz? Hi, hi, hi! Hum... Eu acho que eu vou na bruxa primeiro. Nossa, mais um encontro aleatório. Mais troll brigando. Caramba! Olha isso! Bandidos brigando com trolls, cara. Rapaz, vou ficar só olhando. Ah, Branded Troll é imune a fogo. Vamos jogar fogo no... Eita, a mulher errou. Essas mulheres... Ah, mulher. Mulher. Ah, mulher. Caraca, os bandidos tudo batendo nos troca. Bandido e troll brigando. Ah lá, o bandido alquimista. Jogou fogo no troll. Burro, não sabe. É burro, é burro. Não sabe. Ele não está lendo os diálogos, o bandido. Bandido burro. Caramba, os troll vão matar todo mundo. Legal. Maluco, esse bandido é forte. Mas o troll, não tem como ele ganhar do troll. Regeneração muito pesada ali. Ahn... Eu estou com dano de água, não é fogo. É a irmã. É a canira. Ativa esse aqui também. Vamos dar a Gather Power aqui. Pronto. Próximo turno, a gente taca fogo ali. Naquele troll, não. Obviamente. Aquele troll ali é resistente. Resistente. Ah, vamos lá. Ácido. Toma. Pegou no bandido. Hahaha. Deixa eu ver se eu pego aqui um... Uma cura boa. Poção do Bark Skin. Poção de ácido. Poção de fuego. Reduce Person é uma merda. Enlarge Person é melhor. Vamos vir pra cá. Ficar perto aqui dos amiguinhos. Eles ficam tentando usar cegueira. Eu vou pra cima daquele bandido necromante ali. Toma, porrada. Não que eu não consiga tancar os trolls, né? Eu definitivamente vou ter que ir pro lado pra tancar troll. É... Deixa eu vir pra cá. Eita, deu pouco dano, hein? Ei, matou o bandido. Ah, matou. Ei, mano. O bandido não aprendeu. Ah, vamos lá. Wonder Fireball. Vamos tacar a bola de fogo ali. Aê, Lindsey. Ai, olha. Personagem bom é outro nível, né? Personagem bom é outro nível, cara. Quem é que tá com a varinha mágica de ácido? Agora, eu acho que é a própria Lindsey. Esse aqui tá com a Bane. Ah, deixa eu pensar. Eu vou dar a Touch of... Não dá. Não dá pra usar. Ah, vamos lá. Será que dá pra usar esse aqui? Vamos lá. Pronto. Dei todos os debuffs nos inimigos. Jubilous. Jubilous, meu caro. Vem pra cá. Joga ali. Pronto. Pegou em todo mundo. Não sei se eu vou ter a habilidade pra bater em todos os trollzitos. Cara, tô com medo. Vamos fazer o seguinte. Delay. Depois da... Ah, não. Peraí. É o próximo round. Ui, caralho. Vamos atacar, então. Eu não posso dar delay até o próximo round. Pronto. Dei bastante dano. Crítico. Ih, conseguiram cegar o troll. Menos um troll pra bater em mim. Vamos derrubar esse troll aqui pra ele não bater no melaco. Esse troll tem que morrer. Nem que seja pro ácido. Nossa querida Kalik. Vamos lá. Toma. 15 de dano com o Fire Blast. Não é ruim, não. Ah, mano. Bateu no melaco. Caralho. Jogar o ácido na gente. Aí é sacanagem. Vamos lá. Vamos dar um gritão. Grito no cu. E dedaria. Toma. Deixei um... Deixei um surdo ali. Tá cego o troll. O troll cego acertou o cara, mano. Que isso? Que isso, troll? Troll! Bate. Beleza. Os trolls estão meio louquinhos da cabeça se matando ali. Vamos ativar o buff do gato aqui com esse personagem. E vamos ficar... Vamos ficar um pouquinho pra trás aqui. Eu não quero morrer, não. Melaco. Pufa aqui. Eu tô com o debuff, né? O cara jogou a bomba em mim. Toma, matei. Esse troll não morreu porque ele tá... Ele precisa de... Precisa tacar ácido nele. Cadê o pote de ácido aqui? Um de fogo pra você. Um de ácido pra você. Uma poção de cura pra você. Vamos lá. Ácido. Não erra. Tá bom. Deu um de dano. Ela errou. Ela errou e ainda deu um de dano. Que bom, né? Eu acho que o jogo sempre vai aceitar que eu dê um de dano fixo porque o boneco erra, né? Deixa eu ver. Acho que eu tenho que desativar isso aqui, maluco. Deixa eu ver. Tá morrendo esse cara aqui. Ah lá, o cara matou. Mandou é boa, alquimista aí. Boa. Grita. Pronto. Deixei o absurdo de novo. O troll tá muito... Ai, matou. Boa, troll. Obrigado, troll. Tá vendo? Não é todo troll que é burro. Vamos lá. Toma. O nosso personagem... O nosso personagem aqui vai ter que fazer um estrago no que sobrou, né? Pronto. Matei o alquimista dos bandidos aqui. Caramba, que confusão essa luta aqui. Do nada... Trolls e bandidos brigando. Eu não queria... Isso aqui é ativo. Toma dano. Ok. Grito. Deu oito de dano. Ótimo. Troll nunca fica surdo, né? É difícil deixar um troll surdo porque ele tem as habilidades dele de... De... Defesa alta. Flechada. Mate o melaco. Pronto. Caramba. La quantidad de trolls. Es muita... Muitos trolls. Proteção de flechas. Meu irmão. Too many trolls. Trolls. Vamos vazar daqui. A gente tem que descansar daqui a pouco. Hum... Eu teria que voltar pro meu baronato. Vamos vir aqui. Vamos vir pra cá. Stop. Tô na área. Hahaha. Ah. O Trishan fez a missão. Triunfo. Os mensageiros conseguiram persuadir os camponeses a conseguir limpar as plantações da erva. Triunfo também. O mercador de Absalom chegou na região. A negociação foi um sucesso. Mantivemos o mercador... Construímos... Pegar o material de construção. Perfeito. Sucesso também. Fizemos um acordo e recebemos 500 de BP. Que era o dinheiro. Meu irmão. A tesouraria... Ih... Os caras requerem minha atenção. Enchanted Wind. Notícias chegaram do maior observatório da montanha dos cinco reis. As lentes encantadas do telescópio deles quebrou. A destruição de tal artefato poderoso causou um vento... Ih, fez com que um vento encantado ficasse se movendo pela região. Você deveria aproveitar a oportunidade. Eu vou escolher minha advisor. Canira, vai lá. Porra, 50% só, Canira. 50% só. E se ela falhar? E se ela falhar? Vai lá. Vai lá, Canira. Se você... Ah, essa era uma outra oportunidade. Ah, as paradas ficam voltando. Estão voltando, é? Entendi. Eu já completei várias paradas e elas ficam voltando. Isso aqui é o quê? Caramba! O pessoal de Restove tá cobrando muito caro pra fazer as coisas. Safado! Safado! O acordo com o cara não foi muito lucrativo, não. O cara... Nossa, que safado. Vamos lá. Vamos resgatar a criança desaparecida? Não é? Está todo mundo cansado. É bom dormir. Vamos dar uma dormida. Vamos lá. Quem é que vai caçar? Espera aí. Volta você, sai você, sai você. Sai você. Quem é que caça bem? Beleza, essa daqui caça. Cozinha. Fica aqui na camuflagem. Você. Cara, meu personagem é ruim. Cozinha. Deixa eu ver. Alinze cozinha melhor. Você fica de guarda. Não precisa de mais um personagem de guarda, não. Estranho. Valerie. Maintain armor. Esse personagem aqui... Vamos colocar aqui na parada de... Cozinha. Bônus de movimento speed pra todo mundo. Vamos pegar isso aqui. Panqueca doce. Todo mundo vai correr mais rápido. Vamos dormir. Você é a única criatura vivante que eu conheço, cuja toda a proposta é a sua própria morte. Isso te faz uma curiosidade interessante. É bem worth mencionar em um dos meus trabalhos. Se você acha que eu vou ser aflado por isso, você é muito errada. Eu não me importo o que você escreve em seus livros. Não há palavras que podem mudar o inevitável. Caramba! A ideia de um personagem que o único objetivo é a morte é uma ideia diferente de todos os outros RPGs que eu já joguei. Eu não conhecia um personagem como o nosso querido anão aqui. Eu devo entrar no acampamento de bandidos? Ou eu devo ir direto pra casa da bruxa? Tem as câmaras verdejantes, que é onde eu vou receber... a recompensa da ninfa lá. Vamos dar uma olhada, né? Não, a da bruxa é aqui. Swamp Witch. Eu tenho que dar a volta, né? Deixa eu ver aqui. Lost Child. É, vive no pântano. A bruxa vive no... Eu vou ter que ir na bruxa depois. Vamos vir aqui no acampamento de bandido primeiro. Depois eu vou na bruxa. Ok. Parece que tem alguém aqui. Vamos dar aquele save pra não se ferrar. Rapaz, vai ser um episódio inteiro só de trolls, né? Ah lá. Ei, vocês... Vocês estão deixando um pouco pra mim, não é? Só fica aí de vigia como a gente mandou. A voz do homem tem um peso de comando. Ele parece ser o líder dos bandidos. A barba dele... A barba dele cheia. Tá suja e com remanescentes da última comida. Para de gritar que nem um porquinho. A gente já cuidou. A gente sempre cuida dos nossos, não? Disse uma mulher... Disse uma mulher com cara redonda. Ha! Certo. Ei. A gente já tratou você mal, baixinha? Hum. O pequeno... Homem com cara de rato. Que as mãos sujas... Que a sujeira... O quê? Isso tá estranho. Ah... Que o fio de cabelo sujo é um pouco mais obscuro do... É obscuro, mas não o suficiente para cobrir a careca. Nem tenta observar a estrada. Nem tenta observar a estrada. Os olhos deles estão olhando para seus companheiros. Como se for... É... Vigiando a primeira... O primeiro parece que um saque deles. Líder dos bandidos olha... E saca a espada quando vê você. Os olhos deles se abrem. Baixinho! Você não observou a estrada? O baixinho... O baixinho saca a espada quando vê você. Notando sua presença. Ei, tem alguém vindo. Agarrem as lâminas. Ei, pera aí, pessoal. O líder dos bandidos guarda a espada por um momento. E baixinho? Para de fazer besteira. Olha aqui. Não é o grande barão? Acalmem-se, todo mundo. Ahn... O líder dos bandidos faz uma reverência. E faz um sorriso. O resto dos bandidos repetem um gesto. Todos menos o baixinho. Que só pode ficar olhando para frente e para trás sem compreender nada. Caramba, baixinho. Quem é você que está fazendo aqui? Nós somos seus súditos. Bandidos honestos? A maioria de nós. O líder dos bandidos dá um sorriso grande. E revela uma boca cheia de dentes podres. Nós já fomos associados com o grupo Ubanto do Stag Lord. Mas já que você derrotou ele, nós ficamos por conta. Agora, não. Vocês não vão ser meus súditos. Vocês são bandidos. Então, você vai nos levar, Vossa Alteza? Nós ficaríamos bem com o líder forte? Não. Eu não lido com o Escória. Vou ter que matar o baixinho, coitado. O baixinho não merecia. Mas fazer o quê? Grito no... Quer dizer, eu ia falar uma besteira aqui. Dá o gritão com o personagem aqui. Porra, baixinho. Tu não vigiou a estrada, baixinho. Meu Deus do céu. O sneak ataque. Que isso? Cacildes. O baixinho vai morrer. A ideia de que bandido sem o dente podre, barba podre, é uma coisa bem medieval, né? Tipo... Os caras não viviam em cidades, então eles eram podres, né? Não tinham como se limpar nem nada. É engraçado, mas é uma coisa bem medieval. Eu tô com um debuff aqui. Eu tô com um ferimento. Tirei. Haha. Morreu, baixinho. Não vigiou a estrada? Olha o que aconteceu contigo. Ai, cara. Que legal. Que diálogo bom. Vamos ver. O líder dos bandidos vai arregaçar a gente aqui, não vai? Bomba de alquimista. Bomba explosiva. Toma. Queima, nojento. Ah, vamos lá. Eu não tenho como sumonar binho. Ah, tenho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos sumonar um lobo aqui. Olha que legal, maluco. Lobinho. Ah, uuuh. Bate no chefe. Ele toma dano reduzido. Não bate no melaco, cara. Não bate no paladino. Ah, vamos lá. Queima, nojento. Eu vou bater na arqueira lá no fundo com essa personagem aqui. Vamos ficar aqui. Ah, não bate no melaco, cara. O cara é o paladino. Ai, carai. Dois ataques errados. Ah, eu vou tentar dar touch of doom no líder. Os três erraram o ataque de oportunidade. Se ferraram. Ah, esse cara aqui apagou o fogo, né? Bomba explosiva, então. Toma dano, trouxa. Errou. Errou. Errou a cabeçada. Ah, deixa eu ver. Vem aqui com você. Eu vou botar pra dormir aquela arqueira ali. Tá rindo, no caso. Ah lá. Tá rindo, trouxa. Não vai conseguir fazer nada. Ah, vamos ver aqui. Leu, errei os dois. Eita, todo mundo errando. É uma briga de cego. Ah, o cara morreu pro fogo. Infusão de fogo matou ele. Burning infusion. Ah, bate aqui. Flames, obrigada. Não, canira. Ai, canira. Ai, canira. Vamos lá. Vamos dar smite evil. Pronto. Tomou duas porradas fortes na cara. Smite evil é muito bom contra... Bandidos. Ah, canira. Por que você foi morrer, canira? Ah, vamos tacar a explosão aqui. Explosão de Chacabum dança do verão. Não! Sister, proteja-me. Caramba! Ela ia morrer, a irmã apareceu no lugar. Legal. Então, estourei o tímpano do cara. Gostei dessa passiva da personagem, eu não sabia. Estou em trás de mim. Tentei minha fúria. Vamos lá. Só sobrou a arqueira. Tiros. Muitos tiros. Eu errei. Mas será que a outra irmã realmente morreu? Nossa. O ataque de oportunidade deu um dano bom aqui. Vamos lá. Mas será que a irmã realmente morreu? Porque agora eu estou em dúvida. Vamos lá. Ah, errou a água. O foda de errar uma skill dessa... É que eu erro pela resistência dela. Não erro pela... Cara, ela morreu de verdade. Ah! A irmã morreu. Só vou poder trocar para a outra irmã depois que eu descansar. Caramba. Ah lá, um escudo. Light shields. Vamos pegar esse escudinho redondo aqui. Eu não queria ter matado o Batinho, não. Não é culpa dele, não. Que ele não olhou a estrada. Short ball. Vamos ver o que era essa carga que eles roubaram aqui. Olha, uma varinha que cura a vida. Mais um item de Torag. Vou usar essa varinha de cura a vida no anão. Wand of Cure Light Wounds. Perfeito. Poção aqui para você. Vamos equipar todo mundo com as coisas. Ó. Você. 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 Qual varinha? Ahn... Magic Messiah ou ácido? Ácido. Pronto. Perfeito. E deixa eu ver. Acho que não tem mais o que colocar aqui, não. Curar feridas. Ahn... Haste. Pronto. Um scroll de Haste. É... Você também. Tem que ter as paradas, né? Né, Kalik? Ahn... Deixa eu me ver... Deixa eu me ver... Ela não usa nenhuma parada interessante aqui. Enlarge... Purcell não serve para ela, não. Ela nem é maga, Kalik. Agora que eu estou vendo. A Kalik não é feiticeira. Ela não usa habilidades de... Ela não usa nenhuma skill de maga, né? Deixa eu ver aqui agora a Linzy. Eu vou equipar todo mundo direitinho. Melhor coisa que eu faço. Tirar esse negócio do aspecto do gato aqui. Varinha de graxa, varinha de bola de fogo. É a melhor varinha que tem. Vão vazar. Ok. Vamos descer e ir para a cabana da bruxa. Salvar a criança, né? Melhor coisa que a gente faz. Vamos tentar... Vamos tentar... Olha, Cobold Camp. Talvez seria legal dar uma checada. Não, eu vou direto na bruxa. Depois eu vou nesse Cobold Camp aí. Pô, está todo mundo cansado, mano. Já tem dois cansados. Isso aí é foda. Ih... Ah, essa é outra irmã. Beleza. Caramba, uma irmã é boa em caça, a outra não. Isso influenciou até a gameplay. Influenciou até o acampamento. Beleza, vamos lá. Vamos entrar na cabana da bruxa. O jogo deu um autosave maroto. Vamos lá. Aê! Eu espero que essa missão não seja um desastre. Caramba, tem lobo espalhado para tudo quanto é lado. Olha isso. Ah, o Org não é... O Org não é lobo normal. O Org tem... Acho que tem inteligência, não tem? Que a gente saiba, o Org são inteligentes. Maluco, montão de lobo. Caramba, cara. Que quantidade. Beleza, bateu aqui na mulher. Prioridade... Derrubou a mulher no chão. A prioridade é esse lobo aqui. A gente errou e ele ainda derrubou a mulher no chão. Pronto. Taca fogo aqui nesse lobo nojento aqui. Vem pra cá. Tem que bater nesse lobão aqui. Já cura? Vamos lá. Ih, curei o lobo também. Vamos para o seguinte. Pra não começar isso aqui mal. Vamos voltar. Aê, voltamos. Voltamos direitinho aqui. Pra não morrer, a gente volta aqui. Eu vi um negócio aqui. Extended Range. Torrent. Todas as criaturas em linha reta. Ah, isso é... O Water Blast dá dano em um só. Vamos pegar o Torrent. Que vai dar dano em área. Vamos pegar o Torrent que vai dar dano em área. Vamos ver. Os Wargs estão aqui. Bufa com a... Bufa com a menina aqui. Dá Blast com essa daqui. Vamos lá, Valerie. Vamos fazer isso rápido. Pronto. Venha para cima. Foi para cima do Melaco. De novo. Tá bom. Tá bom. Vamos bater aqui. Caramba! Eu pensei que fosse dar um dano em área. Ah não, isso aumenta o range. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Melhor do que eu esperava. Eu pensei que o Extended Range fosse um dano em área. Ele ia estender o range que acerta os inimigos em volta. Pronto. Bate. Toma, nojento. Aquele grandão vai dar problema, hein? Ai, carai. Ah, mano. Bate no Melaco não, cara. Foi direto no Melaco, cara. Foi direto no Chefão. Foi direto no nosso personagem mais importante do planeta. E matar esse lobo aqui. Deixa eu pensar. Não tenho mais ações para sumonar, bicho. Aspecto do Falcão é até bom. Mas vamos tacar uma skill aqui de grito. Toma, 5 de dano. Já, já ele morre. Se eu levantar, eu vou apanhar com esse personagem. Não posso levantar. Só que o foda de não levantar é tomar todos os danos. Eu vou ter que, pelo menos, matar dois bichos para levantar sem perder vida. Ahn, vamos lá. Toma, 39. Aí, mulher forte da porra. Ahn, vamos vir para cá. Fazer aquele flanqueamento bonito. Flechada no Chefão ou no pequeno? No pequeno, né? Se eu tentar flechar o grandão... Se eu tentar andar aqui, ó. Errou. Eu tecnicamente triguei os dois ataques de oportunidade dos bichos. Se eu quiser andar, eu posso andar. Toma. Tem um gritão. Te deixei surdo. Olha isso, cara. Desgraçado. Toma, 24 de dano. Eu vou te dar o Touch of Chaos aqui. Vai errar os ataques agora, seu idiota. Vamos lá. Toma. Caramba, essa mulher é muito forte, a Kalik. Não que a irmã dela não seja, de fogo. Mas que mulher forte, cara. Toma. Não. Aí. Flechada. 4 de dano. 4 de dano não é ruim, não. Bate. Toma. Vai morrer, trouxa. Vai morrer, lobo nojento. Errou. Vamos lá. 6 de dano. Toma, desgraçado, lobo. Conseguimos. Vamos lá. Pegar a pele de todo mundo. We'll grab the skin from every wolf underground. Olha, tem um corpo de um cara aqui, coitado. Poções de cura. Long sword. O que será que tem pra cá? Caramba, esse lugar é grande, hein? Não parece não, mas é um lugar bem grande. Vamos ir pra cá. Será que aqui já tem parede, é o fim do mapa? Olha. Tesouro. Itens. Mudleaf. Tem umas... Nossa, perdi vida. Ah, ela não tem lore da natureza pra pegar Mudleaf. Não tem a checagem, né? Será que consigo pegar? Falhou de novo na hora de pegar. É melhor não tentar pegar. Eita! O que que é isso? Falcos, quando você se aproxima da árvore, você ouve duas vozes conversando. A primeira parece um barítono, pedindo, quase chorando. Por favor, por favor, Tairissa, meu amor. Não me mande embora, eu prefiro morrer do que... Eu quero que você viva. A voz da garota parece firme. Afiada. Falcos, você é o meu cavaleiro de armadura. Eu amo você como nunca amei ninguém, mas se você ficar, você vai... A voz da garota falha e ela colapsa em lágrimas. Pera, tem alguém aqui. Mostre-se. Aproximando, você percebe um casal de criaturas mágicas. Um Satira e uma Driade que observam você. Oh, olha só pra eles. São feis de verdade. São criaturas mágicas de verdade. Olá, Linzy balança a mão para o casal. Ah... O que aconteceu ao vilarejo? A Driade... A Driade fecha os olhos. A Driade... Dá uma visão pesada e fecha os olhos, como se estivesse se lembrando. Era um lugar lindo. Um vilarejo de humanos, na beirada do reino das fadas. Eles viviam em paz junto com a geração de... Junto com a geração de fadas. Unidos em amizade. Às vezes até em amor. As Driades... A Driade olha pra outro lado. Foi até que Nossa Rainha... Calitrópsia... Perdeu o coração dela... Pela filha... Pela filha... Pela filha do prefeito... Que casal bonito, mas... Aconteceu no dia de casamento. Ambos humanos e feis se reuniram para celebrar a união. Ninguém sabe o que aconteceu depois, Mas no meio das festividades... Calitrópsia subitamente se transformou. Ela virou um monstro. A voz da Driade para... E ela olha em volta. Como se estivesse com medo... Que outros pudessem ouvir. Ela se tornou uma Sight Tree. Uma árvore foice. Uma árvore com foices. Ela matou a noiva dela. O amor dela, então destruiu o vilarejo. Os humanos fugiram ou foram mortos. O mesmo para a gente. Nosso reino caiu. Como numa batida de coração. Eu não pude... Deixar a minha árvore. Então eu dormi por muitos anos. Até eu finalmente acordar. Caramba, mano. Ela acordou para a flauta do cara aqui. Quem é você? Meu nome é Tirissa. Eu vivo aqui desde que... Minha árvore despertou da terra. E viu o sol. E esse é Falcos. Ele é de longe. Nós... Nós estamos juntos. E vamos ficar até a morte e nos levar. A Driade olha para o Falcos. E cruza os braços. Você pode não usar a parte da morte? Eu consegui até aqui. Ele dá um sorriso. Do que vocês estavam falando? As terras poderiam ser lindas de novo. Mas não encontro esse monstro a existir. A mão de Falcos fecha num punho. Não podemos sair. Precisamos lutar. Meu docinho. Meu amor. A voz dela treme. Quase, quase como se estivesse chorando. Você já está cansado. E mal sobreviveu. Por favor. Eu aguento. Eu vou dormir de novo. Se você tiver que morrer. Você vai me machucar mais ainda do que se eu tivesse deixado você ir. Saber que você está longe e vivo é bom para mim. Olha para mim, Tiresia. Eu nunca vou deixar você. Nunca. Eu imploro. Não me mande para longe. Estar sem você vai me matar. É o mesmo que morrer para o monstro? O monstro não nos deixará ir embora. Ser bravo não é o suficiente para derrotá-la, Falcos. Mais cedo ou mais tarde, ela vai matar você. A Adriade se volta para você na esperança. Eu imploro. Coloque um fim nessa criatura. Acabe com o nosso sofrimento. E o sofrimento dela também. Vamos encontrar um jeito de te recompensar. Ahn... Olha... 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 Eu vou matar a criatura. Não precisa de recompensas. Adriade sorri. Não tenho palavras suficientes para expressar. O quão grato estamos. Você vai encontrar ao sul daqui. Em uma clareira muito grande. Boa sorte. Vamos esperar você lá. Uma garota do vilarejo se casou com uma Adriade. Vou perguntar. Seu mundo e o mundo dos feios são bem grandes. E mesmo assim eles não se tocam. E é um infortúnio. Porque quando eles fazem, muita alegria é produzida. Não apenas entre duas almas, mas... Assim... Também quando uma terceira cresce do seu amor. Uma criança... Ou nascida ou encontrada. Aqui, por exemplo. Quando minha árvore e eu éramos jovens. Do que somos agora. Uma garota aqui chamada Elga Verniex. Era a filha de uma mulher do vilarejo. O pai dela é um satir. Nós amávamos tanto ela. Observamos ela crescer. Rimos. Aprendemos. Mas aí a mãe dela levou ela e foi embora. Caramba. Se ela ainda estiver viva, ela já se esqueceu de nós. O pai dela sentia tanta falta. Ele entrou em luto. E isso nunca deixou ele. Eram os olhos dele. Como assim? It was in his eyes when he passed. Basicamente, o cara nunca superou a perda da filha, né? A Adriade fica silenciosa por um momento. Tentando não olhar para você. Humanos e Faye ambos amam. E amam com muita força. E sentimos a mesma dor quando somos separados uns dos outros. Ok. Ok. Vou sair. Vou ajudar vocês. Vou ajudar vocês a derrotar essa criatura. Essa é a árvore dela. Uma árvore forte e saudável. E você, maluco? Ah, não tem como falar com ele? Tá bom. Ok. Vamos ajudar o casalzinho aqui. Eita. Tem um urso aqui. É um all bear, maluco. Pera aí. Caramba, essa floresta é cheia de bicho, cara. Sai. Tem um org aqui. Como que eu enfrento aquele all bear ali? Ah, tem athletics. Opa, pera aí. Caramba, tem dois all bears ali. Cara, eu não vou olhar aquilo ali agora, não. Tem athletics para fazer de checagem ali. Não que eu não consiga, tá? Mas... Ó. Sai agora. Você veio encontrar sua morte. Você não é bem-vindo. Caramba, a floresta está falando comigo. Que loucura, velho. Essas plantas estão falando comigo. Será que é esse o lugar que a bruxa vive e... E eu vou achar o menininho? Me parece que não. Deixa eu ver um negócio aqui. Era essa a formação que eu devia estar usando. Aê, vamos lá. Apanhamos pra caramba. A bruxa. Bufa. Bufa. Pronto. Bufa a armadura. Vamos lá. Venham, lobinhos. Olha isso, cara. Apareceram do nosso lado. Vamos tentar matar os lobos que estão aqui do lado, né? Eita que apareceu. Derrubou a Valerie. Aí é foda. Aí não pode, né? Derrubou a Valerie, cara. Caramba, derrubou a Valerie, velho. Vai lá, Melaco. Heroísmo. Heroísmo pra você. Eu vou levantar. Apanhei uma vez só. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui pros personagens. Bater. Wands of Bane. Vamos lá. Dá uns debuffs aqui nos bichos. Errou, trouxa. Corre um pouco pra cá. Eu não vou ficar usando varinha ácida nem nada. Explosiva. Vamos lá. Pronto. Dano explosivo. Olha lá, o lobisomem invisível. Eu vou te dar Smite Evil. Eu vou ser uma criatura das trevas e acho que eu vou... Você tá matando o seu amigo doguinho aqui. Você consegue matar? Boa, matou Kalik. Cara, ela tá dando tipo muito dano com a skill de água, não tá? É o mais dano do que eu imaginei que ela pudesse dar. Ahn, vamos lá. Glitter Dust faz diferença aqui? Eu acho que faz diferença numa na chance de acerto dos outros, né? Vamos lá. Ahn, bate. Nesse cachorro aqui. Caramba, o cachorro é forte, cara. Todos eles são feroxos, né? Por isso que eles não morrem. Todos são ignorantes. Combate no melaco, meu amigo. Tu vai conseguir seu fim agora. Toma, trouxa. Eu avisei. Será que eu consigo matar? Errou. Maldito. Acabei errando o ataque. Bateu na mulher no chão, cara. Que que, cara? Que droga. Tentar matar esse lobisomem aqui, cara. Vou ter que levantar aqui. Poção de cura. O negócio é foda. Toma, tomou dano reduzido, mas vai morrer. Vamos explodir todo mundo aqui. Pronto, matamos o lobisomem. Cara, lobisomem forte, velho. Pronto, fogo vai matar esse cara aqui. Glitter Dust fez ele errar. Toma dano. Toma dano. Meu Deus, que... Uma hora vou matar a mulher. Uma hora vou matar a mulher. Não vou levantar, não. Boa, matei o lobo. Aê, o lobo morreu pro fogo. Meu irmão. Como você apanhou, querida. Vamos usar um feitiço de cura moderada aqui. Pega a carne. O Greater Werewolf deixou as carnes aqui pra gente. O que que é isso aqui? Uma bolsa. Caramba! Vários e... Ó, um anel. Ring of Protection. Esse aqui dá mais um, o outro dá mais dois. Pronto, dois Ring of Protection. Ótimo. Ótimo. Isso aqui é uma espada Long Sword. Não tem nenhuma melhor, não? Deixa eu ver. Não tem nenhuma Long Sword mais forte do que essa. Vamos lá colocar uma... Cura aqui na personagem. Vamos encher a vida dela, maluco. Enche a vida dela. Ah! Ficou faltando um. Não tem mais nada pra cá. Esse lado não tinha fim. Não tinha caminho. Ah, será que eu deveria tentar lutar contra os All Bears, que são os ursos que tem aqui? Será que seria muita burrice? Eu vou salvar. Se for uma coisa muito ridícula de forte, eu acho que eu não vou lutar mais. E vamos fazer o seguinte. Vamos trocar a Kalik pela irmã. Oh, oh. Vamos trocar pela irmã. Pronto. A irmã tem as habilidades mais legais. Extended Range. Fan of Flames. Eu posso dar dano em área ou dano single target. Vamos lá. Oh, meu Deus do céu. Deu errado aqui. Vamos fazer o seguinte. Quem é que tem mais Athletics? Vamos bufar geral aqui. Aê, conseguimos. Conseguimos passar com a habilidade da Lindsay. Vamos tacar fogo ali ou vamos tacar... Vamos tacar fogo ali, vai. Pronto, taca fogo no Albear ali. Os três Albears começam a luta sem... Ué, não tem pontos sobrando? Tá de sacanagem, né? Os três Albears começam a luta sem poder se mexer. Vamos tacar graxa lá. Pronto. Eu acho que o bicho não vai cair. Eu tenho a ligeira impressão de que o bicho não vai cair. Com a Wand of Grease. Ahn, deixa eu ver aqui. Prayer. Isso buffa os aliados e dá debuff nos inimigos. Eu acho que eu teria que esperar mais um pouco. Wand of Bane, não. Vamos jogar fogo ali no bicho. Nossa, pouquíssimo dano que deu. Divine Favor. Vamos pegar... Aspecto do gato. Bicho ignorante, a gente tem que lutar de igual pra igual. Sete de dano. Cara, que bicho forte. Eu tô com medo. Eu tô com medo de morrer pra esse bicho. Olha isso, cara. Greater Enraged Albear. Ele é mais forte do que um Albear normal, cara. Cacildes. Eu posso andar e apanhar. Seria... Ai, vinte e pouco de dano. Vamos bater aqui. É melhor ter feito isso do que apanhar... De graça ali. Vamos lá, dar prayer. Pronto. Preces pra todo mundo. Orações pra todo mundo. Tem mais um. São três. Talvez eu não vá conseguir fazer essa luta, não. Mas vamos lá. Vamos lá. Vamos tentar. Ah, Melaco. Vamos bater aqui. Vamos dar Enlarged Person. Pra tentar ficar de igual pra igual. Nossa, não dá dano. Vinte e cinco. Não dá dano no bicho, cara. Ai, cara. Que desgraça. Corre pra cá, pro canto. Lindsay, corre pra cá. Lindsay. Lindsay. Vem pra cá. Ai, quase que ela não consegue passar. Glitter Dust. Vamos lá. Pronto. Glitter Dust pra tentar ferrar o... A chance de hit. Não. 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 Melaco caiu no chão. Talvez dê pra derrotar ainda. Não. Não. Simplesmente não. Vamos fazer o seguinte. Vamos voltar aqui depois, quando a gente estiver mais forte. Beleza. Aqui não tem como. Vamos embora. Depois que a gente estiver mais forte, a gente volta aqui. Vamos vir pra cá, que é onde eu era o começo. E vamos dar uma olhada nas coisas aqui. Antes de descer pra seja lá pra onde a gente tá indo. Ei. Tem uns porcos selvagens aqui. E a floresta tá falando pra gente ir embora. Você não é bem-vindo. Vamos matar esses porcos. Claramente eles são mais fracos do que aqueles outros bichos. Nossa, um de dano. Um de dano não, né? Queria ter trocado de irmã. Agora já era. Aê, mata. Toma. As armaduras até que são bonitas nesse jogo. Morra. Toma. Vamos lá, Kalik. Maluco, errou o Water Blast. Pronto, bate. Pronto, mata o Porquites. Beleza. Mata ele, Jubilost. Caramba, errou também. Perfeito. Vou só bater. Não precisa focar em nada, não. Kalik, não erra, Kalik. Ah lá, 40 de dano. Pronto, matamos o Porco. Beleza. Vamos trocar de irmã. Pronto. Essa daqui dá mais dano. Tem como descer aqui? Espera aí. Quase que eu fui muito pra baixo sem perceber. Aqui eu não sei se tem alguma coisa. Aqui era o caminho que as plantas falaram pra eu ir embora, né? Ok, não vou mexer em nada, não. Eu acho que a casa da bruxa vai estar do outro lado. Meu! Pera aí. Ah, tem uma casa aqui, ó. Ah, essa era o antigo vilarejo. As pessoas moravam e acabaram sendo mortas. Nossa, o que é isso? O Wisp? Não acredito. Nossa, tomei. Nossa Senhora. Duas almas de Wisps. Eu nem sei o que o Wisp... O que o Wisp toma de dano. Fogo pega? Ah, ferrou, maluco. Cadê a habilidade de... A poção de sumir da Linzy? Vamos sumir daqui. É o jeito. Vamos vazar daqui. Eu nem sei o que esse bicho faz, cara. Ele vai me matar com magia? Deixa eu curar em área. Talvez o Wisp tenha debuff. Tem alguma coisa relacionada à energia positiva, negativa, sei lá. Ah, ele apanha. Caramba, que sorte, hein? Que sorte que o bicho apanha. Ah lá, tomou. Bateu no anão. Ah, mano. Tá de sacanagem, cara. Dá um gritão aqui. Imune. Caramba, velho. Ah, filho da puta. Vamos lá. Morreu. Mas o bicho é imune a um monte de coisa, cara. Tudo falha. Não acredito. Vai ser aquelas lutas lá. Promete. Essa luta promete. Vamos lá, canira. Meu Deus do céu. Não vou acertar esse Wisp nunca. Tiro. Dei touch of chaos nele. Ele me deu um ataque de oportunidade. Ridículo. Vamos lá. O meu paladino tem chance de acertar. Um ploio. Cacete, cara. Boa, Valerie. Ah, deixa eu ver. Só o power. Isso não dá dano. Pensei que fosse dar dano. Não serve você, certo? Ah, não deu dano no bicho. Ah, não faz diferença. Acho que isso também não tem nada a ver com o Dardano. É outra coisa esse soul power, Jermaine. Caramba, cara. Esse Wisp. Promete. Nada funciona. Não, vai matar o anão. Tá ligado? Vai matar o anão. Não tem o que fazer. Vamos lá. Ele é imune a fogo, o Wisp. É óbvio, né? Você merece isso. Se a gente não der uns tiros, acertar o bicho, ele não morre, não. Filho da mãe. A impressão minha é ele dar dano... de energia positiva. Não, isso foi eu que castei. Por que que eu tô errando, velho? Armoclasta. O bicho só é ignorante. Deixa eu ver... Não tem o que fazer aqui. Essa personagem aqui não consegue dar dano no bicho porque ela usa só... Ela usa só magias... Só magias de fogo, né? Scorching Ray não vai usar, não vai pegar. Deixa eu colocar umas paradas aqui, tipo Foxfire, que eu nem uso, né? O que que seria isso aqui? Eu deixo um aliado com... Ah, legal. Foxfire vai deixar meu aliado agora... Bufado pra tomar mais dano. Eu não entendi essa habilidade. Eu acho que ela deixa mais fácil de acertar. Eu fudi meu aliado. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Penalidade é stealth. Tá bom. Blur, displacement... Isso é um debuff, cara. Eu coloquei no meu aliado. Meu, eu sou muito burro. Dispel magic. Deixa eu ver... Dispel magic. Point. Target. Dá pra dispelar dele? Eu despelei o blast dele. Ah, meu Deus do céu. Ah, não tem problema não. Quis a merda, mas não tem problema não. Ainda há salvação para meus personagens. Será que eu consigo lutar com aquele bicho ignorante ali? Eu só tô fazendo cagada nesse episódio, né? Eu acho que aquilo ali é difícil de matar. Minhas habilidades estão ficando brancadas. parecem ser crocodilos da natureza, né? Crocodilo bufado com o elemento árvore. Tipo aquela gárgula que a gente enfrentou com a... Com a... Com a Kalik... Quando a gente foi fazer a missão da irmã dela. Ahn... Vamos pegar a True Strike, vai. Aqui vai ser difícil o negócio. Vamos lá. Scorching Ray. 17 de dano. Pouquíssimo. Pra ser muito sincero, é pouquíssimo de dano. Bless. Stunning Blow. O bicho tá longe. Ele não vai conseguir fazer o que ele quer com a gente. Pronto. Joga aqui. Ai, caramba. Maluco. O bicho deu um combo de ataques. Criatura ignorante. Ahn... Deixa eu ver. Vamos sumonar um cachorro aqui pra ajudar. Cachorro não, lobo. Ah lá, três cachorros. Legal. Os três cachorros parecem ser mais legais do que sumonar um bicho só, né? Imagina, três cachorros na backline inimiga. E o inimigo falando... Ai, caralho. Tendo que lutar com os cachorros. Deixa eu pensar aqui. Vou me curar com a poção. Melhor coisa que a gente faz. Bater. Pronto. Toma Fire Blast na cara. Eu vou morrer se eu tentar me aproximar muito rápido desses inimigos aí. Vamos ativar o Divine Favor pra acertar. Nossa senhora, mulher. Cacete, cara. Que medo. Toda hora que eu vejo o bicho tacar essas porradas nela, eu falo. Ela vai morrer. Toma fogo. Nossa. Não tá sendo pior do que enfrentar os All Bears. Os All Bears são mais fortes. É isso que me incomoda nesses jogos. Ah, deixa eu ver. Não tem o que fazer aqui, cara. A Lindsay. A Lindsay não faz nada. Aqui é os cachorrinhos. Os cachorrinhos erram tudo também, ó. É um alvo a mais pro inimigo ter que mirar. Mas erra tudo. Vamos ativar o Shield of Faith, que é a poçãozinha, pra não morrer. Eu acho que ele tomou mais dano de... Nossa, ele nem toma dano quando eu quero. Desgraça. 25 de dano de fogo. É só fogo aqui, cara. Eu acho que ele vai tomar mais dano de espada grande ou flail. É, exatamente. Espada grande. Ele quer matar a Valerie. Acho que já chegou a hora de parar de ficar usando magia aqui, né? Ele vai morrer pras habilidades. Os cachorrinhos tudo errando. Meu amigo. Vamos ver. Ah lá. Nossa, ele toma dano, mas é reduzido. É só fogo, cara. Isso vai sugerir! Você merece o que eu quero. Você merece o que eu quero. Você merece o que eu quero. Errei! Os cachorros vão tudo errar os ataques. É tudo reduce. Stay behind me! Repente! Caramba, mano. O bicho não apanha. Será que o boss vai ser assim? Eu vou dizer um negócio. Se o boss for assim, a gente tá ferrado. Esse bicho foi muito forte, cara. Se o chefão for poderoso igual a esse bicho, ferrou. Talvez eu deva dormir para descansar. Talvez seja uma boa ideia. Dar uma dormida. Será que a gente vai ter problema? Vamos fazer a barraca aqui. Eu tô gastando muita habilidade, né? Quem é que vai caçar? A mulher aqui. Asinha de frango? Me dá mais vida? Vamos lá. Vamos dar aquela descansada, cara. Estou morrendo de saber como eu venho a sair do seu livro. Você sabe, você é tão mistério. E tão controversa. É quase como eu escrevo dois personagens diferentes. Não um. É, de fato, a Lindsay está escrevendo dois personagens no livro dela. Se ela escrever sobre as irmãs. A Lindsay vai ter trabalho dobrado para escrever a história das personagens, né? Vamos dar um save aqui. Vamos dar um save aqui. Aqui pra baixo tem o quê? Aqui pra baixo deve ter a... Mais wisps pra gente enfrentar. Esse era o antigo vilarejo das pessoas. Ah, tem um espectro aqui. Isso requer a sua atenção. Eu vou pegar o loot aqui. Depois eu falo com aquele espectro ali. Olha, itens. Eu estou fora. E aí, espectro? O que você tem pra falar? Na frente do templo arruinado, você vê um fantasma. Um homem velho andando por ali. Ele percebe você e dá um sorriso. Quem é você? Você quer saber quem sou eu? Meu nome é Wilbur. Wilbur Colton. Eu sou o prefeito desse lugar. Vocês não são daqui? Bem-vindo. O homem faz um gesto e mostra as ruínas sorrindo. Eu estou morto, certo? E todo o resto também. Eu fico esquecendo. Faz muito tempo pra vocês. Essa é a velhice. Pode me dizer o que aconteceu aqui? Aconteceu aqui. O homem velho olha em volta. O vilarejo, alguma coisa ruim aconteceu. O problema é que eu não me lembro de nada. Tudo foi há tanto tempo atrás que... Eu estava preparando a minha filha, a Nita, pro casamento. Então tudo ficou escuro. Eu devo ter desmaiado antes do vilarejo ser destruído. Por que você é um fantasma? Que fantasma? Ele olha pra ele mesmo e fica surpreso. Ah! Algo não me deixa descansar em paz. Será que eu deixei Erastil com raiva? Não, não é isso. O olhar do homem se... Se abre... O olho do homem se abre mais ainda. E ele estala os dedos. Ah! Faz sentido. Eu me lembro agora. Essas luzes, elas são a razão. Elas ficam... Elas ficam enchendo o saco. Ficam saindo do poço. Sussurrando. E arruinando o meu sono. É por causa delas. As wisps. Tem que colocar o homem pra descansar. Eu acho que ele não consegue descansar por causa dos wisps. Os fogo fato que ficam... Impedindo o sono dele. Ah, depois eu venho aqui. Tem loot pra pegar aqui. Esse episódio tá sendo uma montanha russa de emoções, né? É troll, é espírito. Ó, tem um lobo aqui já. O que que tem pra cá pra cima? Aqui era de onde a gente veio, né? Cogumelos. Vamos lá. Ah, aqui tem um campo aberto grande, hein? Eu não confio em campos abertos grandes. Ah, é daqui que vem os bichos. Vem do poço. Ele falou que era daqui que vinham as criaturas. Que não deixavam ele dormir. Ah, vamos lá. Invisível, Lindsay. Tiro. Beleza, deixamos o bicho flat-footed. É quando ele toma uma porrada assim, sem ver de onde veio. Eu acho que dá pra matar esse lobo na porrada. Tenho quase certeza. O que é que dá pra matar esse lobo na porrada? Toma, 21. Por que que a habilidade de fogo dessa personagem é tão fraca, né? Eu tenho que ver depois por que que é tão fraca. E tentar consertar. E de... Uma bolsa ali? Por que que a percepção dele descobriu e é da Lindsay, não? Aqui é onde eu passo. Droga. Bate aqui e tem que morrer, bicho. Maldito lobo. São todos lobos ferozes, cara. Não tem um lobo que não é o ferocious. Vamos lá. Eu não consigo lutar com esses lobos aqui sem gastar magia. Esse é o meu problema agora nessa parte aqui. 25 de dano. 25 é bom. Vamos lá. Boa, Melaco. 35 de crítico. Pede dano. Caramba, eu esqueço desses personagens aqui, cara. E do poder desses caras aqui. Vamos lá. Boa, deixou o cachorro surdo. Deixou o lobo sem poder. Ai, derrubou o velho. Tá bom. Tá bom. Derrubou o anão da gente. Sem problema não. Derrubou o anão. Ah, aí não, aí não. Aí você tá de palhaçada, né, amigo? Toma, morre pro fogo aí, trouxa. Aí você tá de sacanagem. Dois bonecos caídos no chão. Pronto, mata aqui. Essa irmã aqui é boa pra enfrentar inimigos. São fracos contra fogo. E a outra é boa pra matar inimigo mais forte, que é de água. Acho que essa daqui é boa pra limpar. Droga, não consegui ensurdecer o lobo. Não tem problema, não. Errou o ataque no anão. Por que que eu só erro? Toma, 10 de dano. O crossbow parece ter uma penetração no couro do bicho que as demais skills não tem. Não, não. Eu fui pra cima do cara. Idiota. Fiz merda, cara. Vamos lá. Touch of Chaos no lobo. Eu vou esperar que ele erre tudo agora. Ah, cacete. Acertou o melaco, cara. Touch of Chaos não funciona pra nada, cara. Tipo assim... Eu uso porque se funcionar é tão bom, mas não tá funcionando pra nada. Eu vou embora daqui. Bate aí. Faz o que tu quiser, seu merda. Bate aí, seu idiota. Vamos lá. Ah, ferocious, greater. Ah, qual dos dois? Beleza, esse daqui tá morrendo. Tu não bate não, ah não. Ah, velho, o cara andou... Cacete. Pô, ah, mano. O cara só acerta as coisas. Ele gastou o Touch of Chaos e ainda me acertou. A cleve ploia. Eu ainda tenho... Não, o melaco vai morrer. Isso vai me chorar. Aê, maldito lobo, cara. Se eu levantar, eu apanho. Vamos andar aqui. Eu quero andar... Caralho. Não. Caralho. Aê, maldito lobo. Tudo errado. Não consegui ensurdecer o bicho. Boa, bate no anão. Derruba o anão no chão. Cacete. Cacete. Aê, maldito lobo. Todo mundo erra. É uma mistura de merdas. De cocôs. Ah, vamos lá. Burn. Ninguém pode levantar. Se levantar, morre. Levantou, morreu aqui, cara. Eu vou levantar com o anão. Levantou, morreu. Mas eu tenho que levantar, cara. Caramba, velho. Que coisa mais horrorosa. Vou curar o melaco. Agora eu vou curar o melaco de novo. Deixa eu ver... Deixa eu ver... Me curar... Pronto. E vou dar uma cura em área. Isso que é personagem bom, ó. Mesmo eu tendo apanhado... Que nem uma proxiranha. A cura do cara ainda é boa. Ahn... Já passei por aqui. Será que eu consigo botar o velho pra... Pra descansar? Ou vai vir um... Puta chefão foda de dentro do poço? Vamos lá. Eu acho que vai vir um chefão ignorantão aqui. A gente não vai conseguir fazer esse chefão. Vamos ver. Um aproxim... Você sente um arrepio suprimido quando se aproxima do poço. O ar em volta é denso e tem cheiro de decaimento. Você tenta identificar a fonte. Tem cheiro de coisa podre, né? Você tenta identificar a fonte. Quando do nada você vê um sussurro de um barulho... De um barulho de arranhão emanando pra dentro do poço. A madeira podre cobrindo tudo é fechada com o prego. Detectar magias. Uma hora de magia da morte perdura no poço. Uma hora fica mais forte e quanto mais profundo fica o poço. Eu vou tentar abater aqui. Olha lá. Bati. Uma fúria de sussurros erupem debaixo do poço. E por um momento você sente fraqueza, mas você recupera o fôlego com o tempo. Você fica momentaneamente desorientado enquanto bloqueia os sussurros. Tentar abrir? Cara, o que eu faço? Pera aí. Pera aí, doido. Pera aí. Se eu tentar abrir, vai vir bicho. Tentar abrir. Você tenta abrir e ele se espalha pra tudo quanto é lado. O cheiro horroroso sai de dentro do poço. Você sente uma presença ruim indo na sua direção. Era óbvio, né? Não importa. Eu acho que vão ter várias wisps aqui. Complicado. Ah, tem um aqui, ó. War Wisp. Wisp da guerra? O que é isso, velho? O que é um War Wisp, cara? Vamos lá. Vamos buffar Praeir em geral. E vamos buffar o pessoal com chance de acertar. Que esse bicho vai ser do... Ih, esse bicho, será que ele é imune a fogo também? Vamos lá. Vamos pegar a irmã. A Kalik. Que ela deve ser forte contra esse bicho. Talvez eu deva... Tacar fogo nele. Se o outro era imune... Miss Concealment. Nossa Senhora! Ancient O'Wisp. Caramba! Vamos lá! Olha isso, velho! O grupo tá morrendo! Estão tacando raio no grupo. Esse aqui morre, os outros não. Cacete! O bicho tacou raio no grupo todo. Deixa eu ver... Será que eu mato esse bicho? Errei a água. Tá de sacanagem, né? Caramba! Que bicho ignorante, cara! Vamos sumonar uns cachorrinhos ali. Só pra largar eles ali e rezar pra fazerem alguma coisa. Boa! Toma dano! Consegui acertar com o crossbow. É bom saber que o Wisp toma dano. Por favor, não joguem raio. Jogou raio, matou o Melaco. O Melaco era o único capaz de matar esse bicho. Matou mais um. Vamos fazer o seguinte, volta... Na real, galera... O final está perto. O Melaco está perto. Não dá. Eu jurava que eu tinha um feitiço de bloquear... Ahn... Não, isso bloqueia coisas da... É... Não. Eu jurava que eu tinha um feitiço de bloquear a magia. Mas não é, não. Ô, cacete! Tem um bicho muito grande ali. Então já sabemos o que fez o velho ficar amaldiçoado. Foi esse... Esse poço, né? Você não é bem-vindo aqui. Ah lá, mano. O matinho falando com a gente. Ah, tem um baú aqui. Caramba, quanta coisa. Vamos ir lá para o outro lado, já que desse lado foi extremamente difícil. Se dá para falar com ele? Falar que a gente sabe o que prende ele aqui? Ah, não dá, não. Não dá para falar com ele que a gente sabe o que prende ele aqui, não. Eu estou positivo que eu encontrei algo. Ahn... Caramba, parece que é aqui que fica o chefão. Parece que é aqui que fica a bruxa. Não, não sobe nesse troço, não. Caramba, como é que eu su... Parece que é aqui, não é? Ahn... Deixa eu ver... Tem só você, lindos, aqui. É, maluco. Parece que foi aqui. Nossa, árvore grandona. Essas árvores foram quebradas por algo com garras enormes. Meu irmão, olha aquilo ali. Como é que eu agro aquilo ali? Como é que eu luto contra aquilo ali? Eu vou morrer. É o que vai acontecer comigo. Deixa eu me preparar aqui. Estou salvando toda hora, mas é importante. Vamos lá. E esse lugar não é o lugar que a gente encontrou. Eu estou lá. Encontrou esse lugar, não tem a criança desaparecida. Vamos tentar. Nossa senhora, cara! Tomei debuff de constituição. Ah, não. O que é isso, cara? Uma lesma gigante. Serve você, certo? Não atirou, não? Cara, por que tem uma lesma gigante aqui? Acho que tudo aqui fica gigante com essa fumaça, né? O cara não atacou, não. O cara não atacou. Eu não gosto de surpresas. Vamos bufar. Tudo aqui parece ser ultra forte. Se morrer, tudo bem, mas, cara... Tomou dano. Toma dano. Nossa, a lesma é muito forte, cara. Ah, mano, 30 de ácido. Matou-me lá. Bufa. Bufa todo mundo. Vamos vir pra cá com a Valerie. E atrair a árvore com uma bomba de fogo. Essa é a bruxa, aparentemente. Essa Sight Tree é a árvore que a gente tem que esperar vir. Eu acho que eu vou me aproximar aqui com todo mundo. Cara, se essa árvore não tacar nada na gente... Tem uma chance dessa árvore tacar skill na gente, né? Pode ser aqueles inimigos que lançam uns troços perigosos na gente. Fireball, falhou? Meu Deus do céu, falhou, Lindsay. Vamos pra cá, vamos ficar longe da fumaça, que eu não quero morrer, não. Vamos lá. Bufa, aqui. A árvore é evil, né? Definitivamente é evil. Vamos lá, Melaco. Melaco tá apanhando em todas as lutas, cara. Tem uma luta que ele não apanha. Ah, tá com um range meio ruim aqui. Eu tenho medo de ir pra cima e morrer aqui. Vamos lá. Pronto, taca fogo ali. Pelo menos a árvore tá apanhando. Aquela lesma nojenta não tava apanhando, não. Ahn, tamo lá. Heroics. Heroísmo. Meu Deus do céu! Não bateu em ninguém. Tomou 10 de dano. Vamos bufar geral com o Prayer. e dar um debuff nela. Ela merece. Cacete. Ah, mano, menos constituição, cair no veneno. Eu tenho que enxergar direitinho aqui pra não cair no veneno. Vamos lá. Essa árvore é do mal. Vai tomar Smite Evil. Talvez eu deva tacar fogo nela. Challenge Evil. Pronto. Desafio. Ela é imune a Challenge Evil. Droga. Não, 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 imbecil. Ah, eu sou muito burro. Eu esqueci que tinha que ativar isso aqui, cara. Vamos lá. Gather Power. Fui correndo pra cima dela pra dar um soco nela. Eu sou burro, cara. Deixa eu ver. Não tem muito o que fazer aqui, não. Não tem mais ponto. Aspecto do Falcão. Ok. Ok. Não alter. Herva. Dá pra matar essa árvore, cara. Nem possível, não. Repente. O anão tá perdendo, tipo, constituição toda hora. O veneno é cumulativo, é? Vamos tacar mais fogo aqui. Vamos lá, Melaco. Isso vai suprar. Sai daqui, sai daqui. Se eu sair daqui, eu vou apanhar mais uma vez, não vou? Não dá. Se eu ficar ali, eu apanho. Se eu andar mais um pouco, eu apanho também. Caramba, errei a flechada. Bateu na... Beleza. Morreu uma irmã. Veio a outra irmã. Veio a da água. Caramba, maluco. Ela é imune. Quer dizer, eu dei miss, no caso, né? Mas eu acho que ela é imune a dano de água, né? Uma árvore provavelmente não tomaria dano de água. Vamos lá, vamos queimá-la. Caramba, ela é mais fraca do que os bichos. Ah, matamos a Sight Tree. Maldita árvore. O anel de noivado. A carta. Temos que ler a carta depois. Olha, mano. Uma varinha. Vamos sair daqui, cara. Vamos sair desse lugar aqui. Tá todo mundo com veneno. Street Affliction funciona? O anão morreu. O anão morreu. Maldito. Isso aconteceu porque ele não conseguiu... A gente não conseguiu curar as aflições dele. Cadê o Skrull que revive? Vamos vir aqui. Cadê o Skrull que revive, mano? Não acredito, cara. Não tem o Skrull que revive, não? Não tem o Skrull que revive. Tá de sacanagem, né? Eu jurava que eu tinha o Skrull que revive, cara, no meu inventário. Eu não vou refazer essa luta, não. O anão vai ficar morto ali. Meu amigo. O Herring tá morto, galera. O Herring tá morto, galera. Aí é sacanagem, né? Aí é palhaçada. Vamos passar por aqui. Vamos voltar lá naqueles... Naqueles inimigos lá. Inimigos não. Naqueles personagens lá. Dá pra ressar o Herring depois. Passando pelo... Passando pra cá e... E vindo com um pergaminho de Ressurrection. Aí é foda, né? Não tem ninguém com pergaminho de Ressurrection no inventário. Tá de sacanagem, velho. A árvore morreu. Que você conheça a paz agora, minha rainha. Beleza. Você tem minha gratidão. Não vamos esquecer. Cara! Que merda, galera. Eu vou encerrar por aqui, mano. É com a morte do Herring que a gente encerra por aqui. Obrigado por terem assistido. Eu provavelmente vou ir e voltar. Com esses personagens aqui pra capital. Vou trazer pergaminho e vou ressar o Herring. E... Fui!